Porra louco, estilo, na pisada Ô, montão de luri do meu parceiro Essa daqui é pra beijar na boca Alô, DJ Luiz Costa, pau da máquina Tá só apagar a luz da minha mesa É pra ninguém ver minha tristeza Eu vou beber e chorar Carção, não se preocupe com a despesa Se quebrar alguma coisa, com certeza Eu vou pagar, pode anotar Mas eu não quero ouvir Esse som que tá tocando vai lá pros anos 90 Com Zezé e Luciano Mas eu não quero ouvir Esse som que tá tocando vai lá pros anos 90 Com Zezé e Luciano É o amor que me faz sofrer É o amor que me faz chorar Foi o amor que me trouxe aqui pro bar É o amor que me faz sofrer É o amor que me faz chorar Foi o amor que me trouxe aqui pro bar É só apagar a luz da minha mesa É pra ninguém ver minha tristeza Com certeza Eu vou beber e chorar Carção, não se preocupe com a despesa Se quebrar alguma coisa, com certeza Eu vou pagar, pode anotar Eu vou pagar, pode anotar Mas eu não quero ouvir Esse som que tá tocando vai lá pros anos 90 Com Zezé e Luciano Mas eu não quero ouvir Esse som que tá tocando vai lá pros anos 90 Com Zezé e Luciano É o amor que me faz sofrer É o amor que me faz chorar Foi o amor que me trouxe aqui pro bar É o amor que me faz sofrer É o amor que me faz chorar Foi o amor que me faz sofrer Foi o amor que me faz sofrer Foi o amor que me trouxe aqui pro bar É o amor que me faz sofrer